Olha só galera, acabei encontrando aqui essa lagartinha, como vocês podem observar, é uma lagarta que possui pelos pelo corpo, é uma lagarta de fogo, ela acaba em contato com a pele, acaba queimando a pele da pessoa, portanto essa aqui eu não vou pegar com a mão, como outros vídeos que eu fiz aí do meu canal que tem lagarta que eu pego com a mão, essa aqui não, porque tem essa defesa aí do seu corpo, que é essa pele aí que acaba queimando aí em contato com a pele. Interessante lagartinha aqui, muito pequenina, porém ela tem esse pelo aí que oferece risco aí, portanto eu vou ter cuidado aqui, não vou deixar ela chegar perto de mim, opa, vai chegar aqui, não vou deixar aqui, chega de entrar aqui perto do meu dedo aqui, porque ela pode acabar me queimando aí com a sua pele, interessante lagartinha, muito bonito. Ela é da cor preta, tem alguns pelos brancos aí próximo à cabeça, mas o resto do corpo todo é um pelo preto, pelo fino e perigoso. Eu vou tentar pegar ela aqui, também tenta soltar ela ali no mato ali, onde é o habitat dela, onde tem algumas folhas aí que ela pode estar aí se alimentando. Bora bichinho, bora, 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 opa, não quer ir não, não quer ir não, bora, olha só, oxe, ficou doida, interessante esse movimento que ela fez, acho que é o movimento de defesa dela, não quer ir não, vai ficar no chão, vamos bichinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos. Pronto, peguei, vou conseguir botar ela ali, fica aí, até mais pessoal. Pronto, peguei, vou conseguir botar ela ali, fica aí, vai ficar 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 aí. E aí